Aqui no Tempo Junto a gente ama ler e por isso eu pratiquei esse hábito com as minhas filhas desde cedo e elas se tornaram leitoras vorazes. Hoje, com a ajuda desse livro aqui, Meu Dia de Sorte, que é o lançamento da Editora Sextante, eu vou dar pra vocês três dicas de como fazer a leitura ainda mais brincante aí na sua casa também. Olhe pra sua casa e veja formas de mudar o ambiente. Tecidos, lençóis, uma luz mais fraquinha ou até uma música ambiente, um efeito sonoro, tudo isso pode ajudar. Certo dia, uma raposa faminta se preparava para enraçar seu jantar. Estava lixando suas garras quando se surpreendeu com batidas na porta. Traga um bicho de pelúcia, o animal preferido do seu filho, e faça lhe contar a história também. Ei, coelho, gritou alguém lá fora. Você está aí? Coelho? Pensou a raposa. Se tivesse algum coelho aqui dentro, eu já teria comido no café da manhã. Faça perguntas no meio da leitura para a criança se envolver e tentar descobrir o que vai acontecer depois. Por exemplo, quando abriu a porta, a raposa deu de cara com um porquinho bem apetitoso. Oh, não! Gritou o porquinho. Oh, sim! Retrocou a raposa. Você vê o lugar certo. Ele agarrou o porquinho e o levou para dentro. E aí você pergunta para a criança. E agora? O que será que aconteceu? O que vai acontecer com o porquinho? Esse é um livro cheio de reviravoltas em que o porquinho super inteligente encontra maneiras muito surpreendentes de conseguir enganar a raposa. Vale a pena conferir.